Fala amigo tudo bem? canal Drone Brasil Tecnologia com mais um vídeo importante hoje vídeo aí falando sobre o Drone Vision ZenKU da marca Vision esse drone aí sendo o terceiro ou quarto da linha da visual apresentação da visual ele fica abaixo né hoje atualmente ele fica abaixo do Pro né que já tem o gimbal de três posição com estabilidade de imagem do visual se não me engano do vídeo ZenKU Mini Mini 2 alguma coisa que fizeram ali pra pra meio que dar uma uma disputada com o DJI Mini 2 que não chega nem perto mas é recentemente aqui no canal fazendo uma manutenção com cliente de Curitiba ao abrir o drone eu já fiz umas 6 7 manutenções de vídeo no ZenKU no Pro também então a gente já conhece um pouco a gente já se familiariza com o sistema e abrindo o drone né o equipamento para fazer manutenção do cliente eu me deparei com um sistema totalmente diferente e não adaptável para o chassi do Drone Vision então você tá aqui você tem interesse você pode ser proprietário do Drone Vision ou até mesmo no Pro né ou tem interesse de adquirir esse Drone infelizmente a gente sabe que na China tudo que tem um pouco mais de saída para comércio é falsificado então acredito fielmente em 85% que esse Drone é falsificado e vocês vão estar vendo no vídeo os detalhes que eu aponto tá bom então desde já peço seu like se você não é inscrito no canal do Brasil Tecnologia se inscreva esse é o canal voltado ao mundo dos drones com voo, RC, FPV, manutenções, dicas e tutoriais forte abraço a todos, segue o vídeo, assiste até o final, vamos lá Fala galera beleza? Canal do Drone Brasil Tecnologia, mais um vídeo para vocês aí vou fazer um vídeo pequeno aí só para mostrar uma nova modalidade né chinesa aí o Paraguaia que tá acontecendo nos drones da Vision, da Vision na verdade eu tenho dois drones aqui tá da Vision é o ZEN-K1, eu tô terminando de montar esse aqui por completo tá, eu tive que desmontar o drone inteirinho, 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 depois ressoldar todos os cabos e remontar aí para enviar para o cliente porque a gente fazendo a manutenção dele ele mandou o drone para mim o drone não não estabilizava no modo altitude hold né que é aquele modo que o drone fica paradinho no alto tá e aí eu fiz um voo com o drone percebi que realmente não acontecia é esse esse modo stabilize quando você solta o stick do do rádio né quando você tá voando e solta o stick no meio ali o drone tem que ficar paradinho e eu percebi que realmente não tava ficando parado tá então constatei o problema com o que o cliente tinha passado para mim e vim para a bancada de trabalho agora é a noite tá só quase 10 horas hoje estou trampando em cima dos drones ainda que eu tive que desmontar completamente o drone aqui da Vision esse é o Vision que não falei para vocês em quem um né ZEN-K1 esse também só que eu queria mostrar uma grande diferença desses drones para você já tá sendo produzido na China ou no do Paraguai falso tá é para quem não sabe para quem sabe este aqui é o modelo original tá eu vou afastar aqui para vocês verem esse aqui é o modelo original do drone e a placa controladora do Vision original ela vem na frente ela não fica atrás quando abrir o drone do cliente agora vou pegar o drone do cliente para vocês aqui ó isso aqui não é padrão da Vision deixa eu dar um foco aqui para vocês verem e aí esse aqui não é padrão da Vision aqui fica a controladora da Vision original beleza galera então isso aqui é um drone falso e eu não falo para você que foi o Frank Stein que montaram um técnico malicioso que ele pode pegar muito bem o sistema né o sistema de um drone qualquer um drone mais barato e colocar em cima do saci da Vision na verdade não eu sei que é falso porque tem essas longarinha aqui ó onde você pode parafusar a placa que nem tá aqui o parafuso mais alto para vocês verem então esse chassi ele foi produzido ele foi produzido para essa placa tá eu não posso te informar se isso aqui é um novo modelo do Vision eu não acredito que seja porque eu vou mostrar para vocês agora aqui a placa do sensor óptico essa é a placa do sensor óptico do drone dele tá que ele comprou ele pagou R$1500 esse drone no Paraguai essa placa ela tem movimento tá ok e ela não tem nenhuma lugarinho aqui para parafusar essa placa se fosse original ela teria uma base onde você parafusava ela essa é a placa do sensor óptico tá aqui né que ajuda a estabilidade do Drone junto com o GPS o DroneVision já tem GPS esse aqui é o GPS do DroneVision essa pecinha aqui é o GPS do DroneVision e por incrível que pareça né vocês estão vendo aqui tá tudo solto então com certeza não é original essa tava na placa do cliente a cliente lá de Curitiba que tava nesse drone aqui e com certeza esse aqui é um clone da DroneVision então toma cuidado que às vezes você tá comprando DroneVision na China DroneVision ZK1 ou Pro e ele não é original tá eles estão te vendendo é gato por lebre e a estabilidade dele seria pelo sensor óptico que é aquela parte aqui embaixo agora vou mostrar o celular original para vocês como que é esse aqui é do Drone original a gente tem aqui uma plaquinha dissipadora de calor temos duas antenas tá temos aqui o sensor óptico protegido com uma malha aqui ó para não dar interferência e tá aqui embaixo fora o acabamento que tem aqui aqui não no original da da Vision o ZenK1 o ZenK1 o sensor óptico tá aqui para poder ajudar na estabilidade do Drone tá e esse aqui ele é falso não existe nada aqui mas os caras fizeram um negocinho mais ou menos aqui que esconde né a pressão que tem o sensor aqui mas não tem e no falso tá aberto tá bem diferente né bem diferente original tá botar aqui para vocês verem ó vocês são proprietários do DroneVision do Vision né ou quer comprar um drone desse cuidado tá agora fica meio difícil né de saber se você vai comprar um original ou não placa de qualquer forma colocada ali tá placa com dissipador de calor com duas antenas uma única antena tá é bem diferente aí então para mim estão pegando aí o DroneVision o chassi do DroneVision é isso colocando um drone de 200 reais montando o sistema e sim vendendo por um pau e meio tá então esse é o alerta do canal Drone Brasil Tecnologia para você não comprar gato colab é bem difícil você saber como que vai ser se você vai comprar sim ou não né porque até chegar o Drone mas já temos aí já temos aí a a réplica do DroneVision ZenK1 esse aqui foi comprar no Paraguai esse na China é acredito que o Paraguai não fabrica esse drone eles devem importar da China mas já tem uma parceria aí com alguma empresa maliciosa é você pode ver que tem aqui o suporte ó suportezinho no parafuso aqui então esse saci ele foi produzido para essa placa então é isso aí comprova é o clone do DroneVision ZenK1 forte abraço a todos esse é o canal do Drone Brasil Tecnologia se inscreva compartilha o like para aqueles amigos seu que tem o DroneVision esse fica um alerta também para os técnicos aí né os técnicos de plantão pelo menos aqueles que têm ética sobre esse assunto eu me chamo André Nova sou responsável pelo canal do Drone Brasil Tecnologia esse é mais um vídeo de manutenção de cliente é isso aí forte abraço a todos só tchau Drone Brasil Tecnologia 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 Drone Brasil Tecnologia